Uma dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, não compre atenção nas compras dos ovos. Certifique-se sempre sobre a validade do produto, quando foi embalado, e a validade, o prazo de validade. Isso é muito importante. Por quê? Porque ovo, por exemplo, é portador de salmonellose. Salmonellose é uma doença que a gente tem que ficar muito, muito, muito cuidado.